E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu testar se uma menina que eu marquei de sair é interesseira ou não. Eu tô falando com uma menina que gosta muito de moto, tá ligado? E ela viu que eu tenho a BMW R1200. Mano, ela falou assim, meu sonho é andar nessa moto, porque meu ex-sogro tinha uma e ele ia viajar, que não sei o que, essa moto é muito louca, não sei o que. A menina tá louca pra andar de R1200, tá doida, tá ligado? Tá louca, louca, louca pra andar de R1200. E o que que eu quero fazer hoje? Eu quero ir encontrar ela, porém, a gente vai com a nossa nova moto. Essa é minha moto, mano. Essa aqui é a Mad Max, pra quem não conhece ela ainda, ó. Painel dela de última geração, o banco em alta qualidade e relevo, buzina, igual do tiozinho da rua que cuida das casas. O farol a gente perdeu no meio do caminho, mas acho que logo, logo a gente encontra outro. É da marca Sandal, então a moto não tem problema em tomar sol, tá ligado? Ela já é própria pra tomar sol. Porque a Sandal faz tanto bicicleta, quanto protetor solar e também Mad Max, tá ligado? Que é a nossa moto, Mad Max. E, gente, eu vou sair daqui de casa agora com a Mad Max, ó. Minha moto... Eu acho que estragou a buzina do guardinho, mano. Desse jeito eu não vou fazer uns bico, né, tio? Mano, eu tô indo na casa dela e ela nem espera que eu vou com essa moto, tá ligado? Olha a situação do negócio, mano. Ó, isso aqui. É corda, batida do lado. Fita isolante é mato, tá ligado? A moto parece que não é nem movida a gasolina, parece que é movida a fita isolante, sabe? É um negócio, assim, bizarro, de outro mundo. Vamos ver o que ela vai falar. Quero a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Porque vocês se inscrevendo aqui no canal, eu sei que vocês gostaram desse vídeo e que vocês querem que eu trago muito mais aqui. Então, vamos se inscrever no canal e deixar o like. A metinha aqui, ó, é de 100 mil likes. Conto com vocês. Agora, mano, vamos fazer o seguinte? Vamos montar aqui o negócio, ó. Vou desengatar aqui, né? O negócio é doido, vocês estão ligados. Ai, meu Deus. Liga, Mad Max. Quase, quase, hein? O que aconteceu com você, Mad Max? Por que você não quer ligar? Eu não sei o que tá acontecendo, galera. A moto. Desse jeito eu vou ficar cansado. Jesus! Só fazer o seguinte. Eu vou tentar ligar ela aqui. E vamos lá, então. Vamos encontrar com ela. Mano, loira, do olho verde. Deve ser enjoada que é uma coisa, tá ligado? Na hora que vem isso aqui, a gente vai ficar em choque, em choque. Vamos sair daqui agora e vamos testar se essa menina é interesseira ou não. Bom, rapaziada. Cheguei aqui no bairro dela já. Mandei o nosso cameraman pegar e ficar moclosado no meio do mato lá pra filmar, né, mano? Pra pegar e... Pegar a filmagem melhor, né? Ó, a buzenona tá no pente. E vamos ver, mano. O que que essa menina vai falar? Se ela vai aceitar, tá ligado? Eu acho que ela vai aceitar, mano. Porque ela parecia ser tão simpática. Eu tenho quase certeza que ela vai aceitar, tá ligado? Acho que é aqui já. Já é logo aqui, tá ligado? Tenho quase certeza que ela vai aceitar, mano. Não posso botar minha mão no fogo, sabe? Mas ela é muito simpática, muito legal. Mano, não sei. Quem sabe, mano, não dá até pra gente namorar um dia, né? Se ela querer, né? Ali, ela tá ali, ó. Cheguei! E aí? Deixa eu descer pra te cumprimentar, né? Hum... Opa, peraí, calma. Calma, calma. O que que foi? E aí, tudo bom? Tudo. Ó, fica na liga ver você, hein? É, né? Você tá bem? Eu sou moto, sou. Ei, gostou? Não. Hã? Você comprou onde? No ferro velho? Claro de ser bobo. Isso aqui é tudo irregular. O que? Isso aqui? Coitado, isso aqui é 2020, hein? Não tem como nós dar um rolê nem na quebrada com isso daí. Passa vergonha. Isso aqui é 2020. Vamos comigo, Jane. Vamos. Ih, vamos comigo. Se ela vai ser presa, daqui a pouco deve ser tudo irregular. Não é, documento tá pago. Você quer ver o documento dela? Quero. Deixa eu ver. Imagina a gente parar na cadeia por causa disso. Deixei lá em casa. Não deve nem ter documento. Oxa, a moto é nova. Você comprou no ferro velho. Ah, a moto é nova. Ai, que... Ó, isso aqui... Olha isso, o negócio é tudo remendado. Não, isso aqui é tipo assim, aquela fita isolante. Não tem como isso aí, não. Por quê? Passar vergonha? Olha, cadê o banco? Essa fita isolante aqui, e caso o pneu furar, você vai lá e... Nossa, um bicho que... Essa fita isolante, caso o pneu furar, você vai lá e remenda. Não. Fica novo. Ó, não, você não viu a parte mais top da moto. Que parte mais top? Porque trabalha o quê? De segurança? Não, porque a moto é especial. Ô, Jane, Jane, sério, você vai reclamar da moto. Você foi tão simpática comigo, tão legal, você vai falar... Mas eu achei que fosse a sua outra moto. Ó, gente, você tá me dando azar. Meu painel tá quase caindo. Tá caindo, tá remendado. Você comprou isso. Não, sei lá, no pior ferro velho da cidade. Vamos aí, pô. Não, não vamos. Mas o que eu faço aqui? É, se eu não ando, meu Deus. Larga a mão. Não, a gente passa a vargão aí pro negócio desse, só ir? Vamos aí, pô. Não. Vamos? Poxa, mas o que tem de errado aqui, meu Deus? Tudo. Ah, para. Olha, a cintura tá tudo explodida. O banco tá até amarrado com essas cordas aqui. Claro, de graça. Vamos aí, hein. Não. Você tá doido. Vai ser preso, vai virar notícia lá no Camargo ainda. Vamos, é aqui perto, a gente não ia estar falando de ir. Não. Não tem condições. Mas o que eu faço aqui? Cadê a sua outra moto que você mostrou? Tá lá em casa? Então, por que você não veio com ela e veio com isso daí? Porque eu queria uma emoção diferente, uma adrenalina, sabe, na vida? Não, não tem. Essa adrenalina eu não toco, não. O que eu faço aqui? Então a gente não vai sair mais? Não, com essa moto, não. Mas se for com a outra? Com a outra, gente. Ah, para. Jane, por que você vai fazer isso? Você não precisa fazer isso. Você é uma mulher tão bonita. Então, uma mulher de classe dessa. Você vai escolher pelo carro. Exatamente. Exatamente. Você vai passar vergonha, né? Não. Meu, relaxa. Sobe na minha garupinha aqui. Vai junto, entendeu? De forma alguma. A moto é nova, menina. A moto é zero, aí aqui, ó. Painel de Hornet. Pneu novo, ó. Vai falar que o pneu não tá novo. A única coisa que tá... Então, é da Sandal também. Sabia que Sandal faz protetor solar, né? Sabia. E bicicleta. E moto. Você vai andar nessa moto, você não vai tomar sol. E você ainda vai queimar as calorias. Vamos aí, pô. Pulando ela, né? É, mas se precisar empurrar, né? Porque esse negócio vai cair, ela vai descontar. Vamos, vamos, vamos nessa. Você vai carregar os caquinhos dela. Vamos nessa, hein? Não, mas se não, ele fica com uma próxima. A hora que você tiver vontade de fazer uma aventura com a sua outra moto com essa, hein? Isso quer que faça o quê? Isso aqui não dá nem pra fazer uma moto. Se eu for lá buscar outra moto, você sai? Sai. Ah, você tá me zoando. Para, o que você tá me zoando? Se eu for lá buscar, você sai? Claro. Depois eu vim com isso aqui. Você já não gostou? Hã? Não, a sua outra moto é muito bonita. Na verdade é uma moto, desde aqui não é uma moto. É uma moto de pedaço de velho velho. Eu vou correr lá então e eu volto. Tudo bem. Você vai me esperar? Te espero. Se eu voltar com ela, você não vai? Não. Para de ser, você tá sendo interesseira. Claro que não. Não. Não quero passar vergonha. Para, isso é coisa de interesseira. Você não é interesseira. Não sou interesseira, mas não vou passar vergonha. Ah, pronto, só isso que me faltava. Então tá, eu vou em casa e eu volto então. Tudo bem. Aí você me espera? Te espero. Agora se eu não conseguir voltar de meme, aí ferrou? Aí ferrou. Ah, pronto. O que é que eu fiz de errado na minha vida? Ai, gente, esse negócio aí você deve até montar essa moto de velho. Espera aqui então. Espera aqui. Tá. Cuidado, pelo amor de Deus. Você é preso ou essa moto te deixa de mal. Ah, pronto. Quer ficar com o capacete já? Hã? Acho que é melhor eu levar, né? É, sei que sim. É melhor eu levar, né? Vai que você some aí. Exatamente. Ó, daqui 10 minutos eu tô aqui. O capacete é bom, né? O capacete é novo, igual a moto. Ó, se você dá mancada eu nunca mais converso com você, hein? Também. Já dá mancada, na verdade, né? Não, não, velho. Você falou que a gente era uma moto de moto, não com um negócio desse. Ó, tem pinga. É uma bomba. Hã? Não funciona. Dá uma empurradinha, por favor? Não. Dá uma empurradinha? Não, tem que dar empurrada aqui. Olha, ainda bem que eu não aceitei. Eu passo uma vergonha com esse negócio, não funciona. Tem uma frente que não é, gente. Dá uma empurradinha pra mim, Jane? Ah, eu tô ficando cansado aqui. Viu? O que que é a sair com esse pedaço? Tá, né? Se você não quer me ajudar, né? Eu vou fazer o quê? Ajuda a empurrar aqui. Não quer ajudar. Ah, Jane, você é muito interesseira mesmo, hein, Jane? O que custa ajudar eu? Por que que não liga? Porque não presta. O quê? Porque não presta. Para de falar que minha moto não presta. Minha moto é nova. É que custa a roupa? Você é muito boa. Você vai fazer o que está acontecendo? Eu vou fazer o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu vou fazer o que está acontecendo. Vou fazer o que está acontecendo. ai meu deus não vai pegar você que não presta esse negócio isso você deve ter comprado de leilão aqueles leilões tudo fodido da vida olha esse lugar minha massa é zero beleza beleza tchau vinho vai me esperar então ta bad max faz isso comigo não bad max gente caramba jesus to cansado o negócio canso eu que menina interesseira tio ó eu vou fazer o seguinte eu vou voltar só que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes aqui no canal uma coisa que eu nunca fiz eu vou pegar a bm e eu vou buscar ela vou parar na porta do motel e vou falar pra ela ou dá ou desce então vocês acompanha aí o próximo vídeo aqui beleza deixa o like se inscreve no canal no canal porque eu vou buscar a rm200 e no próximo vídeo vocês vão ver eu fazer isso porque mano eu tô puto tô puto vixi eu sou eu tô meu deus do céu jesus fui Transcrição e Legendas Pedro Negri